Boa noite, amigos da Lagoa TV, Josué Farias falando, eu que sou apresentador do A Hora do Agro, que você acompanha na Lagoa TV a cada 15 dias e também sócio do mestre do negócio de imóveis rurais. Iniciando o comentário aí com a questão dos bioinsumos, que podem com o tempo zerar a necessidade de fósforo, pelo menos é o que alguns estudos vêm apontando, que os insumos são inoculantes à base de micro-organismos, que poderiam liberar esse fósforo que já está presente no solo em algumas áreas que já tem o abastecimento do mesmo em 10, 20, até 30 anos e esses micro-organismos poderiam liberar. Também na questão do nitrogênio para o pessoal que usa o NPK também poderá ser usado a questão dos bioinsumos, já que também esses micro-organismos captam também o ar no ar, que é onde fica o nitrogênio. Outra notícia importante, também falando de fertilizantes, a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falando com o pessoal do Canadá, com o vice-primeiro-ministro, com alguns empresários e através da Campotex, principalmente a maior indústria de fertilizantes que o Brasil tem em parceria, o Canadá passará a maior quantidade de fertilizantes para o Brasil, aumentando a sua exportação para o Brasil, já que a demanda de fertilizantes nessa safra será muito grande por causa da guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Notícias da guerra que influenciam o agro, a primeira é que o leite está atingindo o maior preço em 8 anos no mercado internacional, o risco, obviamente, do nosso pãozinho ficar mais caro, já que alguns especialistas hoje, inclusive a Forbes, noticiou que o pão pode chegar até 20 reais o quilo, não acredito nisso, mas a tendência é de alta, já que a Rússia é o maior exportador de trigo no mundo e a Ucrânia também é um grande exportador. Então fica aí a nossa preocupação. E também a questão do diesel. O diesel, o mercado brasileiro já está encontrando grande dificuldade para importar o diesel, já que o Golfo do México, que é onde a maior porcentagem do diesel importado para o Brasil vem, já está pagando inclusive prêmio, a Europa está pagando prêmio por esse diesel. O que acontece? A Europa está com muito medo de ficar desabastecida do gás russo, que hoje abastece em torno de 50% lá da Europa, e está comprando diesel para fazer estoque para caso de uma crise de gás, eles possam substituir o gás pelo diesel. Então hoje o mercado brasileiro está encontrando grande dificuldade de conseguir o diesel no mercado externo. Falando de cotações, soja aí na região aí, passo fundo, 213, aqui em Laguna um pouco menos, milho 104 em Erechim, aqui para nós um pouco menos, o trigo aí batendo aí 114 reais em Santa Rosa, olhei agora há pouco nas cotações do Canal Rural, aqui na nossa região um pouquinho menos também, o dólar fechando em R$ 5,16 nessa cotação de hoje. E esse é o nosso boletim do campo, falando também da questão climática e voltando às chuvas aí, pessoal aí com soja do tarde, acredito aí que vai ter uma amenizada nessa safra aí que não está sendo muito boa para os nossos agricultores, principalmente aqui da região nordeste do estado. Também passar para dizer que o A Hora do Agro, de quarta-feira que vem, com o D'Artagnan, gerente regional de matéria, vai ser muito especial. Estivemos a equipe do Mestre do Negócio, da Sessoria Esquienato, Gama Corretora, estivemos prestigiando a 22ª Expo Direto, lá em Naumetoque, uma grande feira, e que você vai poder estar conferindo alguns materiais nos próximos programas, nos próximos A Hora do Agro. Então é isso aí, eu sou Josué Farias, você me encontra lá no Mestre do Negócio e também no Instagram, no arroba Josué Farias. Grande abraço e até mais!